O que é o gol? O que é o gol? O que é o gol? Bem-vindos ao Rescaldo. Esta semana vamos ter um rescaldo dedicado à equipa de juniors do grupo Desportivo Marinhais que conquistou um lugar merecido na 1ª Divisão Distrital no Escalão de Juniors. Mas como sempre, começamos por algumas notícias e pelos resultados das nossas equipas que estiveram em competição este fim de semana. É já no próximo sábado, dia 28 de maio, a partidas das 7 horas, para evitar um pouco o muito calor que se adivinha, que irão ter início os Jogos Sem Fronteiras do grupo Desportivo Marinhais. Este evento, que é inspirado no programa televisivo do mesmo nome, terá vários jogos que as equipas irão tentar cumprir e certamente iremos ter grandes momentos de divertimento e também de ação. Venha ver estas 10 equipas, venha-se a divertir, venha passar uma boa tarde de sábado aqui no Complexo Desportivo Marinhais. Não se esqueça, é já sábado, dia 28 de maio. Vamos agora aos resultados do último fim de semana. Como sempre, vamos começar com os mais novinhos. Os sub-8 participaram em mais um encontro da Associação de Futebol de Santarém. Os jogos enrolaram-se aqui, no Complexo Desportivo Marinhais, e os objetivos de Desenvolvimento Desportivo e de Amizade foram totalmente atingidos. Quanto aos Benjamins, deslocaram-se ao Almeirinho, jogaram frente ao Futecarte e não evitaram a derrota por 3-1. Pelo Desportivo de Marinhais, marcou Santiago Matos. Os empatias jogaram fora, foram às Fazendas de Almeirinho. O encontro terminou com o resultado favorável ao Fazendense, por 2-1. Diniz Silva foi quem marcou pelo Marinhais. As equipas de Futebol de Onze, os infantis, chocaram-se ao Ferreira do Zezer. O resultado do encontro foi favorável ao Ferreira do Zezer, por 3-2. Os dois golos do Marinhais foram marcados por João Silva. A jogar em casa, estiveram os juvenis, receberam o Bonavente, aqui no Complexo Desportivo, e foi o Bonavente quem venceu por 4-2. Pelo Desportivo de Marinhais, foram Gustavo Maurício e Alexandre Antunes que marcaram. A equipa de Júniores também jogaram aqui, no Complexo Desportivo, onde defrontaram o Alfa Raredo. O Marinhais continua na sua onda de vitórias, vencendo o Alfa Raredo por 4-3. Os golos do Marinhais foram da autoria de Afonso Marques, com 3 golos, e de Gonçalo Marques, com 1 golo. A equipa sénior do Marinhais conseguiram mais uma vitória, no torneio de encerramento da Associação Futebol de Sandrei. Receberam a Arepa e a vitória teve o resultado 2-1, a favor do Marinhais. Os golos do Marinhais foram de Pedra Correia e de Ricardo Lopes. Com este resultado, o Marinhais assegurou o primeiro lugar da sua série, a série B, e vai disputar com o Centro Desportivo de Fátima, a equipa B, o primeiro e segundo lugar deste torneio. O primeiro jogo será aqui no Complexo Desportivo Marinhais. Será já este domingo, dia 29 de maio, pelas 17 horas. E a segunda mão será a 4 de junho, lá no campo do Fátima. Que a vitória sorria ao Marinhais, e que seja o campeão deste torneio de encerramento. E aí 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 Voltamos à equipa de juniors Havia terminado Havia terminado o jogo com o Alfredo Redo E a vitória do Marinhais Dava mais um passo Na esperança De se conseguir a subida para a primeira divisão desta equipa a revelação Mas quis o destino Que uma situação como a académica de Centarém Viesse a ditar que o Marinhais Mesmo ficando em 4ª posição Ficasse apurado para a passagem à 1ª Divisão de Júniores da Associação de Futebol de Santarém. Recebida a notícia, uma enorme explosão de alegria veio encher o complexo desportivo de Maranhais e foi ver desde o público, jogadores e técnicos a dirigente do GDM a festejar este grande acontecimento. É o ator! Estás subindo! Nós subimos! Eles subimos! Vamos! 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 Depois da euforia e da festa de sábado, o diretor técnico do GDM, João Berbut, reuniu os jogadores e a equipa técnica da equipa de juniors e na presença do Presidente do Grupo Esportivo de Marinhais e mais alguns diretores, deu os parabéns a toda esta equipa pelo efeito atingido. Vamos! Bom! Vamos! É um bode, hein! É um bode, hein! É alguma brumaada! É uma brumaada! Vamos! Ai! É um bode... Um! Um! É o bom! É o bode! É um bode, hein? É um bode, hein? É um bode... É! Como é que foi o bode de novo? O que é isso? É, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Primeira. É, é. Como há, está nove meses atrás estive aqui neste balde de alho a apresentar um estético ali há uns que ainda está apontado o outro devemos fazer um quarto do grupo e dissemos a conversa com os dois dizendo há algum tempo, porque ainda está cá há mais tempo um projeto diferente do que há aí à volta que pensamos em cada um de vocês com a respectiva outro futuro que vai haver momentos em que o pessoal vai subir ao escalão de 5 o escalão de baixo sobe e esse próprio escalão também pode subir e aconteceu convosco com todos vocês a quase todos e dissemos nós pedimos-vos para vocês acreditarem nisso e para aproveitarem aquilo que nós gostávamos a dar a nível de condições, a nível da qualidade do trabalho aqui para pé e foi isto que nós pedimos e dissemos-vos que isso iria dar frutos e é o que estamos a fazer toda a formação desde os pequeninos lá de baixo até cá acima estão a viver neste momento e aquilo que vocês viveram no sábado foi algo que nos foi dito que ia acontecer não sabíamos quando, mas que ia acontecer porque o clube estava a trabalhar nesse segundo e o que aconteceu neste sábado foi um passo para aquilo que queremos continuar a acontecer nos outros escalões e os parabéns são para vocês mas é para toda a gente do clube como eu vos disse, todo o clube trabalhou desta forma para que alguém beneficiar se vocês beneficiaram mas mais gente vai beneficiar cada um de vocês o clube tem um projeto tem uma ideia está a pensar há um momento que ele tem que subir de escavão há um momento que tem que ficar porém motivos que nós avaliamos com os treinadores todos o que vocês têm aqui não encontram em muitos lados pá, aqui tem pessoas que se preocupam com vós quem tudo e aquilo que vocês tiveram é vosso que conquistaram mas é de toda a gente não pensem que é só da equipe enquanto Júnior não sei se foi só dos Júnior se dos Júnior toda a gente tem um local importante nisso e aqui temos que criar uma marca para o futuro aí vocês estão de parabéns só queria dar-vos mas queríamos dar-vos parabéns e agradecer-vos a todos os esforços que fizeram com a disponibilidade que tiveram por acreditarem sempre que mesmo parecendo uma coisa impossível a gente está com outra vez a gente continua e só assim é que é possível e demos uma grande lição com muitos clubes calhando tem muita gente calhando pá e quando alguém nos disser que há algum grupo melhor que este não há e aquilo que a gente está a construir aqui é criar uma identidade com o grupo e vocês todos que aqui estão hoje olham para o vosso emblema e têm orgulho de estar aqui e têm a certeza e é importante que vocês também enquanto mais velhos transmitam isso aos mais novos a quem vai subindo ao vosso escalão porque tal como vocês cada vez que subiram de escalão gostarão de ter essa recepção e muitas coisas depois correm bem porque isso acontece vocês a partir de agora também estão responsáveis por isso ok? por isso é só uma vez mais agradecer-vos e conto com vocês para o futuro do clube porque poderei com o futuro do clube está bem? parabéns 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 a todos principalmente ao Mister e ao João que fizeram um trabalho extraordinário eu não acreditava e achava que não era possível e o João existiu e bem e resultou e funcionou e estamos todos de parabéns e espero que continuem todos fortes e que a próxima época seja uma época em grande estamos a estar todos outra vez para festejar um dia e a andar a fazer isso é isso temos de comprar casa ao vivo não vai ser fácil não vai ser tarefa fácil mas nada é possível nada é possível mas pronto temos que continuar a andar no nosso melhor parabéns a todos e obrigado por este prémio que o clube merecia já há muito tempo e o nosso trabalho o nosso esforço foi compensado obrigado obrigado eu sempre acreditei e sempre me fez-me impressão não acreditarem cá dentro porque eu vi a qualidade que vocês tinham porque eu acho que o clube também está a levar o caminho certo e quando isto trabalha tudo bem para nos cabelos acima é muito mais fácil para mim estar nos júniores e chegar e buscar juvenis de primeiro ano que é impensável os juvenis de primeiro ano chegarem a titulares e acontecer-nos em jogos bastante decisivos que é um é de louvar é de louvar porquê? é porque o clube tem vindo a trabalhar bem nós nunca nos podemos queixar de faltas condições tivemos pouca sorte no início tivemos tivemos a trabalhar tivemos de mudar muita coisa tivemos muitas divergências tivemos problemas de balneário e depois a cereja no topo levou quando nos estávamos a endireitar levámos para aquela machadada de torres nós é continuarmos assim para o ano vamos ver o que é que isto vai dar é pá eu sinceramente acredito que fomos conseguir numa grande época que tem potencial para chegar ao nacional não digo não porque as condições que o clube tem não há melhor e é isso que vocês têm de pensar sempre o clube dá sempre tudo por vocês às vezes não corre bem é pá, não corre não por nossa culpa mas por culpa de terceiros mas temos de acreditar sempre está bem mal é isso que interessa no grupo temos o João temos de outros treinadores das Camaradas Jóveis eu já agradeci ao treinador Jundis também já foi um treinador do Brincolota agradeci também um bocado do trabalho dele que também está aqui com o grupo de chegar aqui e estar à vontade de vocês com o regime do colegas ajudam aos colegas incentivam aos colegas às vezes a um colegas dá menos dá 90% e a gente devemos dar 110 portanto eu quero agradecer os parabéns a vocês tudo o que passaram o comentário tiveram o que agradecer ok? vá até o que se passa aqui neste grupo é um exemplo daquilo que vocês vão apanhar em uma empresa, em um trabalho, em um grupo de qualquer gente, é isto que vocês têm. E se vocês conseguirem levar daqui os valores e os princípios que interessam, são esses que vão ter na vossa vida. Isso é o mais importante. As vitórias, sinceramente, sabem bem, mas é a vossa formação, é vocês terem daqui com outras competências, por além dos desportivos. Espero que, pelo menos nós todos, tentamos transmitir-vos isso. E, para mim, em particular, o que mais me orgulharia, era que vós e os todos, que estão aqui, quando fossem homens, conseguissem levar daqui aqueles valores que merecem. Só isso. Aplausos 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 Sempre lutei, sempre prestei de captar, sempre fui bem recebido, sempre fiz bons amigos cá e sempre apliquei. Estamos em campo com vontade e com união, que é uma característica desta equipa, eu nunca tive uma equipa tão unida. Esta equipa é muito unida, com união e com vontade, conseguimos todos os objetivos. E já disse isto, estou no futebol há muitos anos e provavelmente no sábado foi o momento mais feliz que eu já vivi com este simbolo ao peito. E é claro, não há explicações, é isso. Sempre acreditei, desde o início tínhamos a subir e eu vim um bocadinho para que o jogo, nãoIL, mas isso foi nas minhas meninas, agora e no maranhão, sempre estou dentro de campo e sempre vou usar enquanto jogador. E sempre vou usar uma das minhas pegas para o lado. E, criadamente pela união que nós tivemos a vontade e entrega, que estivemos ali dentro de campo, juntos e vamos ser mais fortes. E foi o que aconteceu, nós hoje temos um dia muito feliz, que era a primeira subida de muitos, mesmo de muitos que ninguém ia acreditar e cá estamos nós, com o ano de lutar para a primeira e quem se saiba, nós lutarmos por muito mais, não é? Está bem? Já estás bem? Já. Já, primeiro para a próxima época, maltenho, maltenho, vamos lá. Foi o Icedec. Foi promessa, foi promessa, agora aí está. Não se dá bem. Ah, que bom. Que promessa, ao Beto, já não me vai escrever. Mais nada. Agora é só o Icedec. Está bem grande do senhor. Agora é que vai ser ao Beto, só o Icedec. O Grupo Desportivo de Marinhais vê-se atingido o primeiro dos vários objetivos que o idealizou e em quais acreditou quando decidiu arrancar com este processo de formação de jogadores. A direção do Grupo Desportivo de Marinhais, assim como a equipa técnica, jogadores e todos aqueles que ajudaram estão realmente de parabéns ao conseguirem colocar a sua equipa de júniores na primeira divisão. O Campeonato Júnior vai ter a sua verdadeira jornada no próximo sábado. O Desportivo Marinhais desloca ao Complexo Desportivo Ribeiro Ferreira, em Vila Xandorico, para defrontar o Oroquense, que é a 13ª tabela. A GDM Marinhais TV vai estar presente para este último encontro da época, trazendo até todos vós as imagens em direto deste encontro. Chegamos assim ao final do nosso Oro Escaldo. O Oro Escaldo volta para a semana, com mais notícias e com os resultados dos jogos do próximo fim de semana. Entretanto, não te esqueça, este fim de semana vamos ter dois diretos. O direto do Jogo dos Júniors, Oroquense Marinhais, e o direto do Jogo dos Júniors Marinhais, Fátima B. Agradecemos a sua companhia e não se esqueça por Marinhais Tudo. Jogo dos Júniors Marinhais, Fátima Bollas 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 Marinhais, F